Senhoras e senhores maiados, como é que estamos? Aqui mais uma prendazinha para o polo E mais uma vez eu quero abrir com vocês porque Eu, como vocês já sabem, de vez em quando critico A falta de entreajuda que a gente tem uns com os outros Só que mais uma vez está aqui demonstrado que nem sempre eu tenho razão Ontem eu precisei de uma borboleta, que ela está aqui De uma borboleta para o polo, uma borboleta de admissão E eu tentei arranjar no mercado, já prontas, para não estar a fazer a minha Encontrei, falei com o Tiago Silva Que é um rapaz de Aroca, se não estou em erro Ele de vez em quando já tem umas borboletas preparadas para vender ao pessoal Eu entrei em contato com ele, para ver se ele tinha alguma disponível Não tinha O que é que ele fez? Está aqui a borboletazinha Agora é com o polo que vai dar-lhe uma Olha para isto, qualidade Foca aí Deixa eu colocar aqui, que isto é agora uma máquina toda Uhul, viva aí, olha para isto Está aqui uma borboletazinha, como mandá-la aí Para levar, para o polo ainda levar aquela ganajarda E o que é que vos queria dizer? Que eu precisava assim de uma borboleta, já alargada E preparada, alargada no diâmetro Neste diâmetro, entendem? E sem pesos e tal, que elas de origem gastam os pesos Então ele costuma ter estas borboletas já preparadas Para venda E o que é que aconteceu? Ele não tinha nenhuma disponível Tirou do carro dele E enviou-me Certo? Ou seja, ele cedeu-me a do carro dele Pá, estas coisas que às vezes Falta, 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 falta Falta na nossa comunidade Entre ajuda Desde já Um grande abraço ao Tiago Ao Tiago Silva E isto vai para o polo Certo? Malta Mais uma vez Obrigado por continuarem a assistir o canal E a gente vê-se em breve Que o polo está a se vestir Está a se vestir Certo? Um abraço Fiquem bem Grande jarda Que isto vai ser Vai faltar a traboes Só a pesar de traboes Que isto vai ser